Sejam bem-vindos de volta mais uma vez ao meu canal e desta vez vamos estar a dar uma pequena dica acerca de como fazer um efeito de camera rec, tipo camera recording, essa pequena dica Espero que gostem, vamos estar a dar um pouco as ticas de como criar o efeito camera rec para que possas usar nos seus vídeos, nos seus projetos E pronto, isso é o que vamos fazer hoje. Então para começar, primeiramente iniciei o projeto no Photoshop O que fiz aqui é muito básico, fiz esses contornos, coloquei a bateria, coloquei o pivô e coloquei aqui o rec com o seu pontinho vermelho. Então o resto fiz no Photoshop, aliás no Premiere. Também há que respeitar a medida da tela. Então usei aqui simples camadas. Coisa que qualquer um pode fazer. Mas para quem não tem entendido e quer saber como fazer esse negócio no Photoshop é só pedir pelo tutorial. Logo em seguida gravarei. Ok, vamos começar. Primeira coisa, vocês vão ter que importar o vídeo que vão precisar colocar esse efeito por cima. Então eu vou colocar este pequeno vídeo que preparei para vocês. Descarguei no YouTube. Então é isso para dizer que quem quiser pode ir para lá e carregar o vídeo para onde estará fazer testes ou usar o seu próprio vídeo. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui. A primeira coisa que vamos fazer é colocar o efeito Tint. Color Correction Tint. Tint serve para deixar a imagem no preto e branco, né? Vou deixar tudo no standard. O resto seja o que vão fazer para que possa ser, digamos, um vídeo, né? Um vídeo bonito. O que você escolhe. Depois disso, vamos carregar a pasta, né? Ou melhor, vamos carregar o arquivo Photoshop. O arquivo Photoshop. O arquivo PSD. Passamos para o Temer. Não precisa, né? Não precisa, digamos, não precisa exportar a imagem do Photoshop, né? Para um outro formato, formato PNG, sei lá. Não precisa fazer isso. Assim como está o projeto. Assim como está o projeto. Carregas diretamente para o Premiere. Projeto PSD. Carregas diretamente para o Premiere. Então daí, por ter carregado, vai aparecer uma pasta destas, né? Consoante à numeração que tenhas dado ao projeto. Então daí é só carregar a pasta, né? Tens que colocar aqui. Para ter um pouco de espaço. Só abrir isto aqui assim. E começas a amontoar. Amontoar os planos. Ops. Então, esta última camada é a camada. É a camada. de cor azul, né? Segundo o que viram lá no Photoshop. É a camada, o fundo azul, né? Então, é importante. Então, podemos eliminar. Então, aqui vamos deixar somente este negócio, né? A parte restante ou a parte que resta das camadas é que fica, né? Porque é o que nos interessa. Então, esse efeito é um efeito muito simples. Não precisa de muito tempo, sei lá, estar a explicar coisas. Basta só ver. Então, já entende, né? Então, vamos puxar isto até a parte final do vídeo. E o que vamos fazer aqui... Essa é a parte de... É a parte de rec, rec, rec. A parte de rec também é a parte da bolinha. Essa bolinha vermelha, rec. Então, o que vamos fazer... É puxar pequenos frames, né? Pequenos frames até aqui. A vossa escolha. A vossa escolha. Mas sugiro que não sejam assim... Frames longos porque... Temos que dar a ideia de estar a piscar, né? O rec estar a piscar. Aquela maneira de piscar, né? Já deve imaginar. Já deve imaginar o que estou a querer dizer. Então, vamos ajustar aí o tempo. Ajuste um tempo à vossa maneira. Ajuste um tempo à vossa maneira. Ajuste um tempo à vossa maneira. Vamos ver... Vamos... Vamos saltar dez frames. Dez frames ou quinze, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Melhor dez. Bolamos, né? Ctrl, Ctrl, V. De novo. Copiamos. Ctrl, C. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passamos. Selecionamos de novo. Copiamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passamos. Então, vamos fazer isso até... Até completar... Até completar todo o vídeo, né? Vamos fazer isso até completar todo o vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Passamos. Então, vamos fazer isso até completar todo o vídeo. Para que... Na medida em que a agulha estiver... Estiver a rodar... Então, rec o seu ponto vai estar a piscar, né? Vai estar a piscar. Estarão assim. Acho que já devem ter ideia, né? Então, já posso parar por aqui. Posso fazer isto aqui assim. Só para não ter que levar muito tempo. Repetir a mesma coisa. Não repetir a mesma coisa. Também para economizar o vosso tempo. Posso parar aqui... Essas cópias podem parar aqui. E... Vamos lá. Vamos eliminar esta porta aqui. É... Exatamente. Ok? Então... Para fechar... Para fechar... Vamos... Vamos à lista dos efeitos, né? Ou ao painel dos efeitos. Temos... Temos vídeo efeitos. E vamos escolher no... Vídeo. Vídeo, vamos ter o timecode. O timecode, vamos carregar e colocar por cima do... Do... Take, né? Do take ou do plano. Colocamos lá. Né? Vejam que aparece... Em inglês, disse counter, né? Counter ou cronômetro. Exato. Em português, cronômetro. É... Tá. Vamos entrar aqui nos efeitos. Controls. No controle dos efeitos. Aqui sempre temos que colocar no simple, né? Tem que estar no simple. Medium, né? No medium. E... Offset 25... 30 frames now. Aqui vamos colocar 25 ou 24. Depende de pi, né? Naquele outro lado coloquei 24. Mas aqui vou colocar 25. Deixa eu assentar um aqui. Vamos escolher outras coisas que aprenderem a mudar, né? Se estão a usar o... O... O timecode. Pra câmera 1, câmera 2. Então vai depender das câmeras que terás... É... Configurado aí. Então nesse caso é um projeto simples, né? Então não precisam... Sei lá. É só fazer aquilo que eu fiz aqui. E... Vamos centralizar. Não. Vamos descentralizar. Vamos colocar isto aqui de lado. Ops. Desculpa pessoal. Vamos colocar isto de lado. Mais ou menos. Próximo, né? Próximo de câmera rec. E abaixar um pouco. Se quiserem podem... Aumentar o tamanho. Sei lá. Depende de vocês, né? Se quiserem podem aumentar o tamanho. Prestem convosco só. Então é basicamente isso que... Tinha pra dar. Dia 2, né? Pequenas ideias. Troca de experiência. Sei lá. É... E pronto. Espero que isso sirva, né? Nos seus projetos. É... Nos seus documentários. É... 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 Espero que ajude em tudo, né? Também... Peço... O vosso apoio, né? Ou seu apoio. Você que está a assistir aí. O meu tutorial. Ou a minha dica. Peço que publique, né? Peço que ajude o canal a crescer. Nós ainda pensamos em trazer muita coisa pra vocês. Uma das coisas é o curso... É... Curso... Curso de linguagem cinematográfica. Que ainda está por vir. Porque ainda estou preparado a... A matéria. E... Se gostou do vídeo... É... Coloque seu like. Comente. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E... É... Compartilhe. Compartilhe. Ajude o canal a crescer. Ajude-nos a promover o canal. Tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.